Ele se chama Jefferson Viana, 31 anos. Ela, Graziella Nascimento, 35. Um romance que começou de uma bela amizade, até que um dia, um beijo roubado por ele, transformou esta amizade em amor. Nós éramos amigos, né? Ela foi morar na minha casa e um dia eu roubei um beijo dela. E foi aí que começou. No início não tinha nenhum interesse, mas foi gerando uma atração e tornou-se um relacionamento sólido. Eu não esperava de forma alguma. Eu fiquei chateada, né? No começo eu, poxa, isso não vai estragar a nossa amizade. Eu fiquei chateada quando ele me roubou um beijo. Na verdade, essa é a resposta. Em quase 14 anos de união e muito companheirismo, o casal enfrentou muitas dificuldades. Eles casaram-se no civil no ano de 2009, mas o sonho de Graziella sempre foi casar na igreja. Em 2012, fizeram um planejamento. No entanto, por ironia do destino, ela foi diagnosticada com câncer de mama. Com a notícia, tiveram que largar tudo e viajar para São Paulo para iniciar tratamento. Foi um momento bem difícil para nós, né? Assim, a gente chegou lá, não tínhamos nenhum amigo, não tinha... O pai dela morava lá, mas na época ele estava no Amazonas. E a gente se sentia bastante só. Cinco anos se passaram. E em 2017, Graziella é diagnosticada com outro tipo de câncer. Os médicos deram apenas 1% de chance dela sobreviver. Em 2017, eu fui diagnosticada novamente com câncer. E dessa vez, de uma forma bem pior, houve uma metástase óssea. Toda a minha coluna, a minha bacia ficou bem danificada, cheia de perfurações. A doença estava tomando de conta. Após alguns meses em São Paulo, ela surpreendeu os médicos e a medicina e retornou a Parauapebas, curada. Foi aí que ela recebeu a maior surpresa de sua vida. E o tão desejado sonho se realizou. Eu lembrei desse sonho, que ela tinha muita vontade. Diante do diagnóstico, diante de todas as coisas que ela tinha passado, falei, ela merece ter o sonho realizado. Eu vou fazer de tudo para conseguir. E lá ele perguntou se eu queria casar com ele. Até falou assim, eu nem sei se ela quer, porque ela estava bem chateada ali. Até parece que eu vou separar. E daí eu disse sim. Começou a passar vídeos de meus amigos que não puderam estar aqui. E quando eu olhei na galeria da igreja, estavam os padrinhos e madrinhas, as meninas todas com turbante na cabeça, porque eu estava sem cabelo na época. Todo mundo muito lindo. Só que até então eu não entendia que ele era o meu casamento. Tudo perfeito, como a gente sempre podia imaginar. Eu sou o Jefferson da Grazi. E eu sou a Grazi do Jefferson. Namorados para sempre. Sim. Eu sou o Jefferson da Grazi.